Enfim, saiu o tão aguardado edital para concessão das rodovias BR-381 e BR-262. No vídeo de hoje nós vamos discutir todos os detalhes do edital dessa tão aguardada concessão. Fica comigo até o fim desse vídeo para saber exatamente como que vai ser. Roda a vinheta, editor! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Duarte e esse é o canal Logística e Gestão, que é feito para você, que assim como eu, é um apaixonado por logística. Se você quer aprender mais e ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da logística e do supply chain, eu convido você a se inscrever no nosso canal e a conhecer os outros vídeos que a gente já publicou aqui no YouTube. A rodovia BR-381 Norte, ela liga a cidade de Belo Horizonte até o município de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, aqui em Minas Gerais mesmo. Mas ela é conhecida como a Rodovia da Morte, por ter um dos maiores índices de acidentes fatais em rodovias federais do Brasil. Como eu nasci na cidade de Itabira, aqui mesmo em Minas Gerais, essa é uma rodovia que eu sempre passei desde criança e até hoje, atualmente, quando eu vou visitar meus pais que ainda moram nessa cidade. Graças a Deus, nunca me aconteceu nada nessa estrada. Já passei por alguns apertos, mas nada demais. Infelizmente, conheço diversas pessoas que já tiveram a infeliz oportunidade de se acidentarem nessas estradas e alguns conhecidos que até vieram a perder a vida nessa tão fatídica rodovia. A duplicação, ela já é uma necessidade há muitos anos, mas, infelizmente, ela sempre foi apenas uma plataforma política para as candidaturas e reeleições ao longo dos anos. Então, efetivamente, muito pouco foi feito nos últimos anos. Em 2011, foi uma das obras incluídas no PAC como prioridade para a Copa do Mundo de 2014, um dos acessos de mobilidade para a região aqui de Minas Gerais. Mas, como tudo no Brasil demora-se muito a acontecer, o edital mesmo das obras só veio a acontecer no ano de 2014, após a Copa do Mundo. O trecho de 303 quilômetros foi dividido em 11 lotes. Desses 11, apenas 7 deles teve alguma empresa interessada em fazer o serviço. Elas foram contratadas, tiveram um contrato assinado e alguns começaram a realmente organizar as obras. Mas, na maioria dos trechos, as empresas desistiram, ou depois de alguns anos, avaliando como que seria realmente a necessidade para fazer a obra nessa região. Sete anos depois desse edital, dessa licitação, agora em 2021, nós temos apenas pouco mais de 50 quilômetros duplicados de apenas dois lotes que realmente tiveram as suas obras efetivadas. Mesmo assim, esses dois lotes ainda não estão totalmente prontos e liberados. Ainda falta sinalização, ainda faltam alguns ajustes nesses locais que já estão com as estradas duplicadas fisicamente, mas ainda faltam alguns ajustes para ser totalmente liberados ao público, principalmente ajustes voltados à segurança dos trechos. De qualquer forma, é melhor do que nada, né? Já é um avanço muito grande para quem precisa de pegar esse trecho com alguma frequência. Já a rodovia BR-262 é a que liga Belo Horizonte ao Espírito Santo. Como o Espírito Santo é conhecido como o Litoral dos Mineiros, sempre que tem um feriado prolongado ou meses de férias, essa estrada se enche dos mineiros indo para o Espírito Santo para gastar o seu dinheirinho na praia. As duas rodovias, a 262 e a 381, elas compartilham um trecho de aproximadamente 100 quilômetros entre Belo Horizonte e a cidade de João Malavate. De lá, elas se separam com a 381 seguindo seu caminho para Valadares e a 262 seguindo seu caminho para o Espírito Santo. E é por isso que faz sentido a concessão dessas duas rodovias juntos por causa desse grande trecho, um dos mais perigosos da estrada. Vamos então aos detalhes do edital de concessão dessas rodovias que foi lançado agora no dia 1º de setembro de 2021. Primeiramente, todo o trecho das duas rodovias vai ser concedido. São aproximadamente 671 quilômetros somados. De acordo com o edital, a empresa que for a vencedora da licitação vai ser responsável por recuperar, operar, fazer a manutenção, conservar e implantar melhorias em todo o trecho da extensão da licitação. O prazo da licitação é por 30 anos, podendo ser prorrogáveis por mais 5 anos. O trecho vai ser totalmente duplicado. Mas tem uma observação no edital que a empresa que vencer a licitação ela pode começar as obras de duplicação a partir do terceiro ano da concorrência. Ou seja, ela vai assumir a responsabilidade pela rodovia, vai começar os seus processos de manutenção, pode instalar já o pedágio nas regiões, mas a obrigação da duplicação começa a partir do terceiro ano do contrato. E aí, no partir do terceiro ano, entre o terceiro e oitavo ano, ela tem a obrigação de duplicar 200 quilômetros das estradas. A partir daí, ela pode ficar mais 8 anos sem nenhum tipo de duplicação e a partir do décimo sexto ano do contrato, ela tem mais 5 anos para terminar todo o período de duplicação. Ou seja, o prazo do contrato diz que ela tem 21 anos do total para que duplique todos os 670 quilômetros da rodovia. É certo que ela tem essa prerrogativa de começar a utilizar essas coisas apenas nesses períodos do contrato. Mas, se a empresa tiver a intenção de fazer isso nos momentos antes desses períodos do contrato, não tem problema. Dessa forma, a expectativa é que apenas daqui a 21 anos a gente tenha a estrada totalmente duplicada. Uma coisa que é importante a gente dizer é o seguinte, que o primeiro trecho desses 200 quilômetros a serem duplicados, eles são entre a cidade de Belo Horizonte e o município de Belo Oriente, já depois de Ipatinga. Todo ele na BR-381. Atualmente, um dos maiores gargalos dessa rodovia é justamente a saída ou a chegada da região metropolitana de Belo Horizonte. Nos feriados prolongados, a chegada e saída de BH costuma gerar engarrafamentos e letirão de trânsito de mais de 30 quilômetros nessa rodovia. Eu já tive um recorde de demorar 6 horas para percorrer 100 quilômetros nessa rodovia em um dia de um trânsito muito intenso, sem ter ocorrido nenhum acidente. Era apenas o fluxo de veículos que estava bem intenso nesse dia. Sobre os pedágios, em toda a extensão da rodovia serão 11 praças de pedágio. O edital tem a previsão de um teto máximo de valor de pedágio. Para as pistas simples não duplicadas, esse valor é de pouco mais de 12 centavos por quilômetro. Já no caso das pistas já duplicadas, ele é de quase 17 centavos por quilômetro. A empresa que, na licitação, oferecer o menor valor de pedágio, ela vai vencer. Se duas empresas oferecerem o mesmo valor, o maior valor pago como outorga, que é o valor que vai ser pago para o governo para essa concessão, o maior valor de outorga, ele ganha a licitação. Esse é o fator de desempate. Se duas empresas tiverem o mesmo preço de pedágio, quem pagar mais pela concessão, vence. No edital, existem duas inovações até interessantes. A primeira delas é um desconto para usuários frequentes. Isso vai minimizar os gastos de quem tiver que se deslocar entre municípios próximos, tendo que passar diariamente, não se sabe exatamente qual vai ser a frequência, pelos praças de pedágio. Então isso vai facilitar para aquelas cidades que ficarem, digamos assim, divididas por um pedágio. A outra inovação é um desconto de 5% no valor do pedágio para aquelas pessoas que utilizarem as tags eletrônicas nos seus carros. Ou seja, vai dar um privilégio para quem tiver as tags no carro para uma forma de facilitar o fluxo de trânsito. A gente sabe que com as tags o trânsito flui melhor. Então quanto mais pessoas estiverem usando as tags, melhor vai ser não vamos ter um engarrafamento tão grande nas praças de pedágio. Por isso, um incentivo de 5%. Segundo a MTT, estão previstos um investimento de mais de 7 bilhões de reais em CAPEX e em mais de 6 bilhões de reais em OPEX. Se você não sabe a diferença entre essas duas palavras, eu vou deixar aqui e também na descrição desse vídeo, um vídeo explicando exatamente qual é a diferença entre esses dois termos. A taxa interna de retorno TIR, esperada pelas empresas que investirem nessa concessão, ela é de 8,47%. É estimado que a concessão gere em torno de 12 mil empregos direto e indiretos nos estados de Minas e Espírito Santo, o que é um grande benefício para as duas regiões. Além disso, outros benefícios são esperados, principalmente nos custos de deslocamento, pois como vai se reduzir os tempos de viagens, esses custos são menores para as empresas que precisam de transportar mercadorias e produtos por essas regiões. É claro que também vai aumentar o conforto e a segurança dos usuários, como acontece normalmente nas rodovias concedidas por todo o Brasil, com vários pontos de apoio, ambulância, guinche e outros serviços prestados por essas empresas que assumem a concessão das rodovias. O edital já está publicado, como eu disse, no dia 1º de setembro de 2021. A expectativa é que o leilão ocorra no dia 25 de novembro desse mesmo ano e que o contrato seja assinado no primeiro trimestre de 2022. Então, pessoal, vocês acreditam que a rodovia vai ser finalmente totalmente duplicada? Para mim, isso é um sonho que está sendo realizado. Apesar de tudo, ainda vai demorar cerca de 20 anos, pelo menos, para que a gente veja ela toda privatizada. Mas, de qualquer forma, é uma fagulha de esperança para que menos vidas sejam perdidas nessa rodovia que já destruiu tantos lares da nossa região e até de outras pessoas de outras regiões que estavam passando por esse caminho. Eu queria saber, nos comentários, qual é a opinião de vocês sobre essa duplicação, sobre a concessão da rodovia para a iniciativa privada. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.